Música Deus enviou Seu Filho amado Pra me salvar E perdoar Na cruz morreu Por meus Pecados Mas ressurgiu Eu vivo com O Pai está Por que ele vive Posso crer No amanhã Por que ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha Vida Está Nas mãos Do meu Jesus Que a minha Vida Está Não há Não há Vida Em que Chegará A hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo Sem medo Então Terei vitória Irei Irei A glória Ao meu Jesus Que o Pai está Que o Pai está Por que ele vive Temor 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 não há Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha Vida Está Nas mãos Por que ele Temor 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 não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Que o meu Jesus Ele está Que o meu Jesus